Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem quero saudar aqui os nobres e as nobres parlamentares que hoje estão presentes nesta casa, imprensa, galeria, internautas, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, das rádios, enfim, a todos bom dia. Quero primeiro parabenizar a todos os repórteres. Hoje, dia 16 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional do Repórter, que é a profissão, o exercício realmente da comunicação, da função de investigar, de pesquisar, de entrevistar, de produzir notícias e matérias. Então a todos esses profissionais, os meus sinceros parabéns, que Deus possa abençoá-los nas suas atividades, nessa tão importante e nobre atividade que é ser repórter. Eu não poderia deixar também, senhor presidente, de fazer referência à segurança pública, até porque durante toda esta manhã está sendo tema realmente de discussões quando nós falamos, foi falado aqui, inicialmente pelo deputado Edilásio, com relação à questão dos assaltos a bancos. Eu, durante o exercício da minha atividade de policial civil, participei de operações em combate, realmente, a estes meliantes, que nós sabemos que são quadrilhas organizadas, fazem levantamentos muito bem feitos, e que a polícia precisa agir, isso é um fato. Nós sabemos, estamos acompanhando, através, inclusive, de noticiários, que toda a sociedade também acompanha, que realmente, no Maranhão, está havendo uma onda de assalto a bancos. E aqui, ainda há pouco, nos antecedeu o deputado Cabo Campos, que fez referência também a essa questão. Eu não poderia deixar de citar o quanto que é importante o que a polícia está fazendo realmente para esse enfrentamento. Até porque, como eu disse no início, é uma quadrilha organizada, que sistematiza realmente, que pesquisa as rotas de fuga, deputada Francisca Primo, que sabe realmente aonde entrar e aonde sair, que vê as fragilidades do processo, e aqui citou, ainda há pouco, Cabo Campos, quando fez referência à necessidade de instalar equipamentos que possam realmente ter o nosso apoio, que é poder realmente coibir essa ação através da inutilização das cédulas, quer seja com a tintura, quer seja com o decepamento, no caso, das cédulas. Mas que realmente hajam ações efetivas, e é o que todos nós queremos. O deputado Wellington, ainda há pouco, fez referência à questão das barreiras. E eu, desde o início da nossa atividade parlamentar, nós temos citado essas demandas. É preciso a presença efetiva das polícias nas fronteiras desse Estado, nas regiões estratégicas, nos pontos estratégicos, até como forma de coibir. Existe, claro, a força ostensiva que é exercida pela polícia militar, repressiva, e isso realmente é importante nós destacarmos, mas também existe a polícia investigativa. E é claro que as duas polícias interagem nesse sentido, tanto a polícia civil como a polícia militar. E eu quero aqui parabenizar a todos os agentes que, no dia a dia, estão realmente desenvolvendo suas atividades, desbaratando quadrilhas de assaltantes de bancos. E é o que tem acontecido no Estado do Maranhão. Esse enfrentamento, ele se dá realmente com a investigação, com o trabalho minucioso que a polícia está fazendo. Nós fizemos aqui um pronunciamento, inclusive fazendo referência às novas viaturas, aos armamentos que a polícia realmente adquiriu para combater esse tipo realmente de crime. E eu não tenho dúvida que a tendência, com esses investimentos, com tudo que está sendo feito, é podermos inibir, e se Deus quiser, com a ação efetiva e enérgica, acabar com esse tipo de crime aqui no Estado do Maranhão. É claro que algumas ações já estão sendo implantadas, deputado Hélio. É o caso das barreiras que já estão sendo direcionadas no Estado. E eu falava aqui das forças conjuntas. Vamos unir esforços, é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, chamar também para participação, por exemplo, municípios que já detêm nas suas guardas municipais, a sua capacidade realmente até de poder ter homens armados. Forças conjuntas realmente devem se unir em defesa da sociedade. Nós não vamos defender simplesmente a instituição financeira, bancos, mas estamos defendendo a sociedade, que utiliza no dia a dia estes bancos, e quando um caixa eletrônico é explodido, que na verdade o efeito dele, a explosão atinge toda a agência praticamente, a população fica sem a utilização desse importante instrumento, que é o instrumento do dia a dia, que é de poder ir buscar realmente seus recursos, prover o seu salário, e não consegue tirar o seu salário porque não tem caixa eletrônica, não tem recursos no banco. Isso é um exemplo, por exemplo, recentemente de Santa Rita, a agência do Banco do Brasil passou um tempo inutilizada. Então nós temos que combater, isso é um fato. E o governo do Estado, com o seu esforço, e aqui eu parabenizo mais uma vez o secretário Jefferson, porque participei de reuniões, inclusive reuniões que aconteceram no intuito de poder realmente direcionar todo o esforço do Estado em realmente combater esse tipo de crime. E os resultados nós vamos ver, com mais armamentos, com mais viaturas, com a valorização dos policiais, que é muito importante, até porque é importante que continuemos o trabalho de promoções para trazer dignidade a estes homens e mulheres que sejam promovidos, até por merecimento, pela bravura que exerce no dia a dia. Então todo o nosso esforço, durante este ano, também vai ser dedicado à segurança pública. Não poderia ser diferente. Nós começamos e vamos continuar um trabalho de fortalecimento da segurança, dando sugestões e ideias, e apontando soluções, porque é muito fácil criticar, mas apontar as soluções é muito difícil. Nós queremos ajudar e construir. não simplesmente deixar ali a pedra sem o objetivo dela. Até porque, como já disse o poeta, não é a pedra em si, é o que se faz da pedra. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.